E hoje o Santa Catarina no ar faz a terceira da série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio. O entrevistado de hoje é o candidato do PSL, Carlos Moisés da Silva, e o nosso comentarista de política, Altair Maganin, é quem comanda a entrevista. Bom dia, Altair, é com você. Bom dia, Rogério, bom dia a você que acordou cedo e nos prestigia com a sua audiência. Bom dia ao nosso candidato de hoje, Carlos Moisés. Bom dia a você, Altair, e a todos os nossos telespectadores que estão em casa nos acompanhando. É um prazer estar aqui. Comandante Moisés tem 51 anos, é natural de Florianópolis, tem domicílio eleitoral em Tubarão, é coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, e a Justiça Eleitoral declarou bens, um pouquinho a mais de 1 milhão e 800 mil reais. Antes de começarmos, candidato, e de começar a contar também sete minutos como seu tempo, gostaria de convidar quem nos assiste a acompanhar os conteúdos multimídia do Grupo RIC via hashtag Meu Voto Decide, que também aparece na sua tela. Candidato, ontem o Grupo RIC começou uma série de reportagens sobre os desafios do próximo governador de Santa Catarina, e o primeiro tema foi o Duodécimo, a distribuição de recursos aos poderes e órgãos autônomos de Santa Catarina. Caso eleito, o senhor pretende rediscutir a distribuição de repasse de verbas? Perfeito. A discussão com os poderes é sempre importante, até porque esses poderes que recebem, e órgãos que recebem do Odécimo, têm também a missão constitucional de fiscalizar, de bem conduzir o investimento público. Portanto, eu penso que uma das possibilidades também, quando se faz uma obra, quando se tem algum projeto para desenvolver, é fazer em cima de orçamento, e não em cima de percentuais. Talvez essa seja uma saída que pode ser discutida com os poderes, porque o poder público precisa trabalhar com planejamento. Se planejando, você sabe exatamente o que vai gastar e o que precisa para a gente poder também focar em saúde, segurança, educação, dentro da própria máquina pública do Executivo. Agora, em relação ao funcionalismo público, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, Santa Catarina está no limite máximo para a contratação e pagamento de pessoal. O senhor pretende reduzir o número de servidores, rediscutir privilégios na máquina pública catarinense? Não tenho dúvida. Essa é uma das nossas bandeiras, o enxugamento do Estado, juntamente com o Jair Messias Bolsonaro, a presidência da República, essa é uma bandeira que a gente tem levantado. O Estado precisa rever o seu modelo, modernizar-se e potencializar, inclusive não ter duplicidade de funções, como a gente vê hoje, por exemplo, com secretarias que foram criadas e muitas vezes dentro do próprio Executivo você já tem aquela tarefa, o servidor de carreira já executa. Nós temos que ter os recursos para colocar para os fins do Estado, investir naquilo que o Estado foi criado para os fins princípios do Estado. E cargos comissionados, como você falou, nós pretendemos trabalhar com os servidores públicos. O servidor de carreira tem competência, ele tem condição de desenvolver. E como a gente vê em chapa pura, o PSL não se coligou, está sozinho nesse pleito, nós temos condição de dizer isso abertamente, porque não temos necessidade de acomodar pessoas dentro de um Estado grande, de um Estado inchado, não temos pacto com nenhum de outros candidatos, de outros partidos, para acomodações. Nós vamos conhecer os nossos secretários, todos os secretários serão pessoas que nós olhamos nos olhos e nós decidimos por estar conosco. Agora, uma outra questão que toca ao funcionalismo público é em relação à Previdência. No ano de 2015, o governo promoveu uma reforma aqui na Previdência Estadual, mas ainda há déficit. Caso eleito, o senhor pretende retomar esse tema? É um tema sempre importante, nós vimos ao longo dos anos que a Previdência em si, ela acabou sendo deficitária porque o Estado lançou mão de muitas poupanças, entre aspas, assim que a gente pode dizer, do próprio servidor, para olhar as futuras gerações, para inclusive bancar a própria Previdência do servidor que estava na ativa, lançou para folhas de pagamento, destinou para os recursos que estavam em caixa de Previdência para o próprio Executivo. De forma que a gente pretende colocar, dar uma certa autonomia nos projetos de Previdência. Hoje nós temos um modelo novo que foi criado também como Previdência Complementar. Nós vamos discutir todos esses modelos para que o servidor tenha as suas garantias constitucionais e tenha segurança em exercer a sua atividade laboral dentro do Estado, assim como os outros trabalhadores também. Dentro da infraestrutura, a Ponte Hercílio Luz em Florianópolis, o senhor pretende continuar a obra? E qual o uso, que ainda está indefinido o uso da ponte, qual o uso pretende dar a essa ponte? Veja, a ponte, me parece que há uma promessa de que ela fique pronta ainda esse ano. Nós torcemos que isso aconteça, porque o Estado é muito ruim quando ele é construtor, quando ele pavimenta, quando ele atua como agente financeiro. Em todas as ações do Estado, fora das principais ações de segurança, saúde e educação para as quais o Estado foi criado, normalmente o Estado anda com as pernas amarradas, anda de moleta, se você comparar com a iniciativa privada. Portanto, esse é mais um dos casos em que o Estado se demonstra ineficiente, se demonstra arcaico, precisa redescrever a história do Estado para que a gente tenha bons resultados. A ponte, certamente, se tiver condições de trafegabilidade, talvez seja utilizada para veículos mais leves, que talvez é o que se presta até para manter ali como patrimônio histórico, enfim. Nesse sentido, o senhor entende que privatizar rodovias seria uma saída para essa situação caótica da nossa malha viária estadual? É uma questão que a gente entende que tem que ser considerada, não todas, mas hoje 73%, 73,5% da malha viária catarinense é considerada ruim ou péssima. Então, você anda para um lado e para o outro, no Estado não tem como escoar produto, não tem como se comunicar, você não tem como fazer, inclusive, salvamentos. Isso é uma realidade que a gente enfrentou muito tempo, no tempo, mais de 30 anos que nós atuamos no Corpo de Bombeiros, nós vimos a dificuldade em chegar nas cenas de grandes eventos, a fluidez, inclusive, de toda a produção catarinense, uma série de problemas, nós não temos aeroportos adequados, nós não temos portos com interligação com ferrovias, nós temos uma série de, um modal, inclusive, de transporte catarinense tem que ser repensado para que a gente tenha a possibilidade de gerar desenvolvimento com a ação do Estado. O Estado tem que ser fomentador, não construtor, não agente financeiro, enfim. Sobre a questão da segurança pública, um tema importante, preocupação para a sociedade catarinense, qual é a sua prioridade? A prioridade é recompor efetivos. Eu penso que segurança pública não se faz sem dinheiro. É uma falácia dizer que você vai recriar. O policial, por exemplo, a polícia de proximidade, que é uma das bandeiras que nós levantamos, ela se dá não através de um aplicativo, de um smartphone, ela tem uso da tecnologia, mas a polícia de proximidade tem que estar no bairro, tem que estar na casa das pessoas, tem que conversar com as comunidades. É extremamente importante recompor os efetivos, não só das polícias, mas de todos os agentes de segurança pública, o sistema prisional, os bombeiros, enfim, que tem sido relegado a segundo plano. É sempre os comandantes, sempre com o chapeuzinho na mão, pedindo, as vagas não são preenchidas. Se você olhar a lei de fixação desses efetivos hoje, ela é bem defasada em relação à realidade existente. Estamos no último minuto, duas perguntas, uma prioridade para a educação. A educação integral, em tempo integral, de fato, em dois turnos, ela é de extrema importância para que a gente tenha condição do ensino e do aprendizado, de fato, se dar de maneira real. Porque a criança, ela vai ser bem recebida, a fixação do adolescente no ensino médio hoje também é um outro desafio. Nós temos várias bandeiras, infraestrutura da educação, a qualificação e também a valorização dos professores, sem sombra de dúvida, tem que ser uma prioridade. Jair Bolsonaro está preparado para ser presidente do Brasil? Jair Messias Bolsonaro deve ser o próximo presidente do Brasil, nós acreditamos nisso. Ele está preparado, sim, portanto, por isso que nós nos irmanamos nessa ação. Ele tem um único candidato ao Senado em Santa Catarina, não tem dois nem três, que é Lucas Esmeraldino, 177, um único candidato ao governo do Estado e 20 federais e 40 estaduais. Então, vamos lá.